No ano de 1996, lá nos Estados Unidos, a GM decidiu testar pela primeira vez a mobilidade elétrica em massa. Você vai ver como um carro elétrico oferecido no esquema de leasing acabou de maneira misteriosa e em meio a protestos e muitas polêmicas. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Este vídeo é um oferecimento de Yellow Plate e Acessoria, a melhor e maior empresa do Brasil para regularização de veículos com placa amarela. A Yellow Plate e Acessoria resolve o seu problema e coloca o seu carro antigo com placas amarelas de volta às ruas. Só no ano passado foram mais de 23 veículos regularizados e o seu pode ser o próximo. Uma empresa realmente consolidada no mercado nacional. O link para o contato deles está na descrição deste vídeo. Um abraço também ao Lucas que está sempre participando aqui conosco. Olha só, o ano era 1996 e o estado da Califórnia era um dos mais ativos do ponto de vista ambiental. Eles haviam aprovado uma lei chamada entre aspas Mandato ZEV, segundo o qual pelo menos 2% dos carros feitos naquele estado deveriam ser de emissão zero, ou seja, elétricos. Isso levou a General Motors a iniciar a pesquisa e desenvolvimento de um carro 100% elétrico que pudesse atender este novo nicho de mercado incentivado pelo governo estadual. Aproveitando os subsídios disponibilizados durante o governo Clinton, a GM investiu mais de um bilhão de dólares para projetar e comercializar o EV1. Mas sua produção se tornou cara demais e apesar do interesse que despertou, ainda não pôde ser produzido em volume suficiente para torná-lo um negócio lucrativo. Diferente de outros elétricos que surgiram no mesmo período, como o RAV4 EV da Toyota, que era baseado num modelo que já existia, o EV1 era um carro totalmente novo e desenvolvido exclusivamente para a eletricidade. O conceito desse carro havia surgido ainda no início dos anos 90 como um protótipo chamado de Impact e que teve uma recepção tão positiva que acabou motivando a GM a lançar já em 96 o EV1 que foi desenvolvido e vendido ao consumidor final, mas sim alugado num esquema que é chamado de Leasing, onde a pessoa assinava um contrato mesmo de locação estipulando um limite de uso, tanto de tempo ou quilometragem. No caso, quilometragem, 30 mil milhas daria algo em torno de 48 mil quilômetros ou 3 anos. Era o limite que a pessoa poderia usar enquanto estivesse com o carro nessa espécie de comodato. Isso ocorre até hoje, inclusive. A Volkswagen atualmente aqui no país faz isso com os modelos elétricos dela, o ED-Bus e o ED-4, que são disponibilizados também nessa espécie de modelo de locação, onde o consumidor não compra o carro, mas sim fica com ele por um tempo estipulado em contrato. No caso do EV1, havia essa limitação de 30 mil milhas ou 3 anos, porque os próprios usuários sabiam que estavam fazendo parte de uma experiência com o primeiro veículo elétrico oferecido em grande quantidade. Era um estudo de engenharia da GM para avaliar como seria a performance do carro em condições de uso variadas, e também avaliar a viabilidade de produção e marketing desse veículo elétrico de passeio para alguns mercados americanos, já que nesse início o EV1 foi oferecido somente para moradores da região da Califórnia e algumas cidades do Arizona e Phoenix. Já no ano de 1997, ele foi oferecido também em São Francisco e Sacramento. A GM começou a entregar os primeiros carros para que os motoristas fizessem um teste inicial de duas semanas, e francamente nem eles esperavam que a aceitação seria tão boa, tão positiva. Eles estavam fazendo aquilo, mas para cumprir a pressão do governo estadual nessa questão ambiental. Acontece que já nos primeiros dias, 14 mil pessoas ligaram para a fábrica solicitando um EV1. A GM viu ali que ela tinha um problema, porque a partir daquele momento ela tinha um carro 100% elétrico, com milhares de pessoas interessadas nele, e que ia totalmente contra aos investimentos bilionários que a própria GM estava fazendo em motores a combustão interna. Tudo isso somado à pressão do Estado não deixou para a GM outra alternativa, a não ser entrar com tudo no mercado com esse carro. Só que naquele esquema de leasing, que seria muito importante para a própria montadora anos depois. Aliás, várias celebridades na época aderiram à locação do EV1, como Mel Gibson, Danny DeViro, Tom Hanks, Alexander Paul, entre outros. O que rendia 138 cavalos, alimentados por baterias convencionais de chumbo e ácido sulfúrico. Além da bateria de níquel, que foi oferecida em 1998, mas que aparentemente não foi ofertada no estado do Arizona. Porque, pelo que sabe, na época essa bateria não tinha um bom desempenho em regiões muito quentes. O tempo de recarga ficava na casa de 15 horas e o carregador vinha junto com o carro. Havia também um kit de carga rápida para 220 volts, que diminuía o tempo de recarga para 12 horas. O carro fazia um 0 a 100 em 9 segundos e atingia velocidade máxima de 129 km por hora limitado. Era limitado para não consumir excessivamente a bateria. Na época, lá em 96, o EV1 era considerado o carro elétrico mais rápido do momento. Com autonomia entre 90 a 115 km na primeira versão, com a primeira bateria, que depois subiu. A autonomia subiu para 257 km na versão com bateria de níquel. Essas baterias, inclusive, eram desenvolvidas pela Delphi e Panasonic. E uma outra polêmica envolvendo esse assunto é que, depois do desenvolvimento dessas baterias, os próprios fabricantes dos componentes do carro elétrico foram proibidos pela GM de divulgar avanços tecnológicos dos seus próprios produtos. O que será que eles queriam esconder? A história desse carro é tão confusa e gerou tanta polêmica entre o fim dos anos 90 e começo dos 2000 que fizeram dois documentários e um livro sobre esse carro. O que chama a atenção também e desperta a curiosidade é o altíssimo nível de satisfação dos usuários, o que levou até a criação de grupos mesmo de usuários que eram fãs do carro e que lutaram até o fim para ficar com eles. Ele, apesar de ser um cupê de apenas dois lugares, agradava muito os usuários pela praticidade e também pelo seu desempenho, como podemos ver nesse vídeo a seguir. As montadoras claramente não estavam satisfeitas com essa pressão do governo estadual para a produção de veículos elétricos. A Ford e a Chrysler chegaram a entrar com um processo contra o governo californiano para que fosse revogado esse projeto de mandato ZV que basicamente empurrava a gola abaixo a produção de carros com emissão zero pelas montadoras. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a GM encontrava alguns problemas de uso com o EV1, como por exemplo o superaquecimento das baterias e a queda rápida da autonomia quando eram usados severamente todos os itens elétricos do carro, como faróis e também o sistema de ar-condicionado. Eles até tentaram algumas alternativas como um híbrido com motor diesel, uma célula de combustível movida a metanol, outra movida a gás natural, mas nada foi pra frente. Em 1999, executivos e membros do conselho da GM queriam investir na linha Hammer, recém adquirida pelo grupo e em outros SUVs também. Eles queriam investir em veículos grandes, pesados SUVs, porque naquele ano, em 1999, o preço da gasolina havia caído, estava abaixo de um dólar o galão. Era a primeira vez nessa parte dos anos 90 que a preocupação com o consumo não estava tão em alta. Desde aquele primeiro baque da crise do petróleo, em 1973, depois em 79, com aquelas crises nos anos 70, o governo pressionou a indústria automotiva para a fabricação de veículos mais econômicos. Entre 1975 a 1985, teve um aumento de mais de 50% na economia dos carros. Os carros ficaram menores, mais leves, com motores menores também. Então, acabou aquela era dos grandes V8, sem a menor preocupação com o preço da gasolina. Durante os anos 80, essa preocupação também se manteve, mas foi caindo um pouco. Nos anos 90, com a baixa do valor da gasolina, aqueles grandes SUVs voltaram a ficar em alta. E foi justamente nesse período que o EV1 estava sendo fabricado. E a própria GM havia comprado a marca Hammer e, para iniciar a produção de novos modelos dessa franquia, desativaram a linha de produção do EV1. A produção foi encerrada após a fabricação de 1.117 unidades, entre 1996 até 1999. Apesar do fim da produção, os contratos de leasing ainda estavam válidos. A maioria deles, por mais 3 ou 4 anos. Portanto, os usuários, em grande maioria satisfeitos, continuaram usando o carro, até que em 2003 a GM resolveu pegar ele de volta, todos eles. Em julho daquele ano, inclusive, alguns usuários fizeram. Mesmo assim, a GM não se sensibilizou e decidiu recolher e destruir todas as unidades, por razões legais e de segurança. E também recusou todas as ofertas de compra, porque os usuários, o que eles pensavam? Bom, vai acabar o contrato de leasing e aí eu vou poder comprar esse carro. É o que geralmente acontece na maioria dos casos. Tem exceções, como o caso aqui do EV1. Então, os usuários queriam ficar com o carro. Mas o medo de sofrer, porque a GM já dizia, os usuários que não entregarem os carros sofrerão as penalidades legais. Então, a pessoa fala, Eu não vou também correr o risco aqui de ser preso, porque vou estar furtando o carro se eu não entregar. Então, os carros acabaram sendo entregues, apesar dos mais resistentes. E a GM chegou a recusar uma oferta de mais de um milhão de dólares para a aquisição de algumas unidades feitas por um grupo de usuários. Eles não quiseram conversa mesmo. Tiveram protestos, pessoas foram presas, né? Descobriram lá um lote de 78 carros que estavam no pátio da GM aguardando os caminhões cegonha para levarem os carros para o campo de provas da GM para serem destruídos. Fizeram protestos, vigília. De nada adiantou. Não teve jeito mesmo, né? Os carros foram esmagados e triturados no campo de testes da montadora no deserto do Arizona, sem choro nem vela. Era o fim do EV1. Algumas unidades, poucas, dizem algo em torno de... Não chega a 20 carros que sobreviveram. Alguns foram para museus, mas sem bateria. A GM falou, ó, tudo bem, o museu quer o carro, mas vai inutilizado ou desabilitado. O carro foi sem condição de uso. Só tem o conhecimento de um que sobrou que ainda está em condições operacionais, né? Eric, não lembro da foto. Eu sei, eu sei. Algumas coisas podem ter levado a esse fim, uma somatória de fatores. O primeiro é a má vontade da própria montadora para com o carro, que alegava que o carro dava prejuízo, o carro não era lucrativo, não tinha interesse, apesar de uma fila de espera. Eles alegavam que o carro não era comercialmente viável. Isso causou uma revolta muito grande nos usuários do carro, mas mesmo assim não teve conversa, né? E não só a GM, como também as outras montadoras, não faziam muita questão do carro elétrico. Basicamente, eles estavam fazendo aqueles produtos ali pela pressão do governo estadual. Em contrapartida, no começo dos anos 2000, o governo Bush, na época, alguns membros do alto escalão do governo, eram ligados à indústria do petróleo. E a própria indústria petrolífera também fez lobby, fez pressão para o fim, avisando desestimular a criação do carro elétrico, até focando em outras alternativas, até economicamente e mais distante do ponto de vista estratégico, logístico, que é o combustível a hidrogênio, que também seria muito mais caro do que a própria gasolina. O próprio governador da Califórnia fazia propagandas do hidrogênio usando um Hummer, carro pesado, né? Não fazia muito sentido. Então, junta vários fatores. O lobby das montadoras, indústria petrolífera, alguns problemas do próprio carro, né? Questão de autonomia e tudo mais. É até curioso a gente falar de má vontade das montadoras para com o carro elétrico, sendo que hoje é totalmente o contrário, né? As montadoras querem, a todo custo, passar, fazer a transição para carros totalmente elétricos. A Toyota, por exemplo, não foi tão agressiva nessa atitude de retomar tudo e acabou, né? E a GM, né? É um consenso comum que perdeu a oportunidade de sair na vanguarda do carro elétrico, porque lá em 1996 a Tesla ainda não existia. A Tesla só foi fundada em 2003. E justamente por esses motivos, né? Da desistência das grandes montadoras para com o carro elétrico, surgiu a Tesla Motors, que depois teve como presidente e dono atualmente o empresário Elon Musk. Mas a GM, então, poderia ter sido a pioneira na mobilidade elétrica. Ela não acreditava nem no híbrido, né? Porque o veículo que se tornou o símbolo da sustentabilidade depois na América foi o Toyota Prius, que nós temos aqui no Brasil também, foi importado para cá o Toyota Prius, que era um híbrido. E eles não acreditavam nem no híbrido. Falaram que não ia dar certo e tudo mais. E deu certo, né? Tanto é que virou o símbolo da sustentabilidade mesmo. O carro híbrido que se tornou mais prático, né? E é uma opção muito boa até hoje o veículo híbrido. Mas esse episódio do EV1 é envolto a polêmicas, a mistérios e coisas que provavelmente não teremos resposta nunca. Inclusive a GM, depois do fim do EV1, ela tentou fazer outros carros elétricos, né? Como aquele Volt, Bolt, Spark, V. Nenhum deles teve grana de expressão. Não sei se foi por falta de investimento da montadora, por falta de incentivo, não sei o que aconteceu. Mas nenhum deles teve grande expressão, né? Como outros carros de outras marcas. E o EV1 hoje virou peça de museu, literalmente. Os que estão em museu geralmente nem andam. Estão lá para ficar parado, só para as pessoas relembrarem o que um dia foi o primeiro carro elétrico distribuído em massa no mercado americano. E outra, né? O carro elétrico lá no começo do século, o primeiro carro elétrico moderno, da era moderna eu estou falando. Porque lá no início dos automóveis, no começo do século XX, a maioria dos carros eram elétricos. Mas com gasolina abundante, a indústria do petróleo fomentada ali em alta naquele momento, os carros movidos a gasolina acabaram ganhando a batalha contra o carro elétrico lá já no começo dos anos XX. Mas o carro elétrico é algo que já existe desde lá dos primórdios da criação do automóvel. Eu sei que o vídeo está bacana, só estou passando rapidinho para relembrar os senhores do nosso Fuscão 1571 que vai para a garagem de um de vocês. Para concorrer a este belo veículo, basta acessar o link que está na descrição deste vídeo. Fuscão 1500, ano 1971, na bela tonalidade azul-diamante, já vai com o laudo da placa preta, inclusive carro top aqui do canal PL. Não perca tempo e participe da nossa ação dos amigos do canal PL. Espero que todos tenham gostado dessa sessão nostalgia especial falando do Chevrolet EV1, o carro elétrico que sumiu do mapa. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui na sessão nostalgia. Um grande abraço e até lá, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau.